Isso aí, o ataque... Escreve não, escreve não, escreve não Nós três e meio, o DMRB e o... Mais um proxy quatro O do A e do B não precisa ficar dando muita cara Deixa eu pegar essa proxy Vai zaguei em baixo No meio aqui, vamos tentar pegar um pezinho pra... Tirar a fecha 2MF 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 Pé da minha Deixa abrir, a gente tá em 3 Passou Pezinho, pezinho Tentei explotar o do B de bruxo Tenho no Bomber Passou, varanda Varanda 1 Tem um na B aqui Tem um na B É um B e um CP Vai entrar B Último B Vou ganhar a escolha Vou ganhar a escolha Tá no delta baixo Prisão agora Eita dificuldade, boa Vai entrar Vai entrar Vai entrar Faz um... Marcada Não, marcada não Vamo na 5 Pro Tá com a banca dele, relaxa Faz a game font E eu acho... Eu acho que vai ser o 5 aqui no ar, tá? Faz a game font Comigo vem aqui Faz a tabeladinha aqui comigo aqui Cuidado com... É... É... Quer bandar logo não? De cara aqui? Não, não precisa Relaxa A gente vai ficar recorde Pode subir palácio Pode subir palácio Se eu não lembro não, mano, tem 80 que é esse aqui, da hora. Dropa pra 40, né? Vamos fazer agora a mesma do pistol do outro mapa. Eu e o A tá piso, vocês três pro palácio. Eu tô comendo o teu muito rápido. Eu vou smocar o Z, tá? Smoca o corredor pra entrar. Certo, os três dias vai pegar aqui. Dropei Fall, é quem tá de MP5. Toda hora, tá? Vai, é de flecha. Calma, tá? Calma. Tem palácio, entra o P2 que eu apiei. Eu smokei Z, banguei uma pro bomb. Aqui, qual lado do palácio? Lama pra fora, tá na direitinha aqui. Z, Z, Z. Bairro do bomb. Matei um bairro do bomb. Ai, me derramado, bairro. Caiu. Morto. Peguei lá dentro. Corredor, corredor, vai pra cá. Não, vou ter que plantar pro carinheiro. Vou plantar. Tá CT menos 88. 88 CT. Mais 80. Calma, calma. Vocês tem duas smoke, dá pra atacar no pé de vocês. Vou pegar o corredor, pra ver o corredor. Vou pegar uma varada, né? São dois corredores, pá. Vou tomar varada, né? Vou pegar uma varada, né? Valeu. Parabéns. Eu tô sim. Eu tô sincero, a segunda porta, viu? Deixa eu ir na primeira, tá bom. Quando foi assim, mano, precisa cair todo mundo no mob não, tá? Ô, Nexus, droga uma carredores pra mim. Tá, deixa eu. Vou fazer um marcado. Três por A, um meio e um B. Tô lembro. Três por A, um meio e um B. Três por A, um meio e um C4 aqui pra mim. Três por A, um meio e um B aqui. O meu F tem, tá? Tá, ele tá pro Ligo. Três por A, um meio e um B. Droga pra C4, não fica andando com ela não. Tô cego. Obrigado. Muito cego. Matei mid. Tô com 10 de vida. Deu de progredor, deu de progredor. Tô jogando pra espelho agora. Venha com a gente. Tá aqui na caixa. Atrás da caixa. Botou pro CP. Fuxou. Botou pra lá. Eu tenho uma banca pro Wanda. E smogou o corredor que eu não pôr o derrubado. Tô sem bolo. Tem smoke? Eu smokei a corredor. Então calma aí. Eu pego. Não smog. Vamos unir pro Wanda, cara. Dessevendo. Smogou-Z. Achei CT, só tenho que dar. Matei corredor. Matei corredor. Matei. Pnei, pnei muito. Caralho, 28. Ai, que bela, porra. Nossa, esse raudinho foi pra mim. Me deram muito tempo, velho. É que o Nexus voltou, velho. Eu falei que não tinha ninguém na bomba. Valeu, que bom. Vamos fazer um tech, um tech estouradão pro... Nossa, que pinadeira. Só piso? Ah, ele vai caminhando toda hora essa banida aí, toda hora. Não, não. Três palácios. Vai dois palácios, na verdade. Vem com a gente, doisinho no piso. Vem eu, você e o Nexus, então, aqui no piso. Bora. Eu banguei, vamos. Também ganhei, fiquei inédito. Eu ganhei ela. Mendo 66, para nós. Mendo 66. Mendo 66. Tem um tipo de janela. Vem porra. Ele ganhou. Quase 1,2. Tem que jogar. A gente não caviar. É que nem! Tem que jogar. Tem que jogar. É que jogar. O rapazinho rato pra mim, doisinho. Eu acho que não vale a pena não. Eles estão fazendo uma ganha tabelada no escuro. A gente toma a ganha no pé. Relaxa, faz agora. Vamos tentar, faz agora. Se não der errado... Parei. Dois escuros, dois escuros. Viu? Tudo calculado. Cuidado do avançar do palácio. Vem meio comigo, Nex. Trava em cima pra mim. Bem escuro, não dá pra pegar ele. Tem mirinha? Ele tá aqui. Eu vou mandar uma escura, pode avançar nesse meio. Vem aqui comigo. Tá cego, tá cego. Morto. Tem um na B. Tem um na B. Volta e vem em B. Eu vou jogar CT. Pega os quatro alguém. Ai, tá em cima da caixa? Vai ser o dois. Exposto pro escuro. Não! CT e B, mano. O A tá aqui. O A tá aqui. Pega os quatro aí, Valdo. Não deu CT. Não tem que ficar de seguro. Mano, use alguém... Mano, o que eu fiz, sabe? Tu vim isso de merda? Mano, essa, mano. Tinha profissional, mano. Tinha rota ali, velho. O körnito curto na tua cara. Tô abriguando agora a tua cima. Gravei 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 Os dois CT Os dois CT Os dois C4 é fechada pra você Não precisa Tira a cara até Defeito Que isso? Que isso? E ele tem um HS no ATAR? O ATAR morreu Eu não entendi Mano, eu nem entendi Caralho Eu acho que o ATAR tava lá no palácio Você não tava não? Mano, eu fiz acho que a pior utilitária Da minha vida Vai Que engraçado Vamos fazer um rush B Vai, dois MF, três sua Mano, eu nem vi aquela porra Nossa, cada facetada que eu tô fazendo Que pariu Tô em nenhuma utilitária Alguém se mata o CT Então eu vou em MF Matei o que passou Vai, só vai Tem Ai, dois varados Não tem Varanda, é isso? Pegou com a minha costa Delta Dentro do bomb tem? Tem, prisão e... Prisão e delta Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma Se ficar fechado, se ele abrir Pena, eu mato Joga fechado, meu Next Já tá saindo Já tá saindo Olha Boa, né Que você tá amassando Falta de mira isso aqui Bora, pá, bora, pá Pra eu matar o cara do... Vai, cara Que tacalho, uma mira tecinha aqui Vamos ver Tum, tum, pá Isso aqui mesmo P1 Bora, ó Vai bangar Eu acho que vai bangar Eu acho que vai bangar Peguei palácio se quiser P2 Bora, guys Flash palácio Duzinho, é você P2 P2 Cadê você? Duzinho, é você Primeiro, segunda porta Palácio, palácio, palácio Palácio, palácio, DME Tá aí, tá aí Cadê? Z, Z, Z Pronto, W, T na caixa Cadê se cadê? P2 Ai, cara Que que eu tô jogando? 99, guys 99 aqui Mais uma, tá 99 Ai, jogou muito Mano, mano, mano Tô perdendo a confiança já, velho Tô... Terceira vez que eu abro E morro pra te perder Ah, tá Dropa pra minha... Duzinho Porra, segunda porta Desse do mapa passado Tô da hora Eu tô contando melhor que o Duzinho Deixa que eu vou segunda porta Vamo, vamo pro B agora Não, vai, vai Vamo de novo Caralho, que minha feia da porra Eu espero, Neck Espera eu parar de ser cego Eu tô falando, tô cego Porque agora eu falo É, meu Deus 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 Caralho Caralho É, meu Deus É, meu Deus É, meu Deus É, meu Deus Vou bangar, a gente entra Espera, não é banho Banquei Ah, corre do bom Tá bom Corredor, corre do bom Corredor Corredor Consegue, bom Consegue Consegue Ai, Z. Dois mãos. Você fecha, velho. Seu último fã. Ah, galera, eu tô com a mira muito feia, velho. Eu não sei, mas... Não feia. Você tá travando pra caralho, velho. Você não tem noção do quanto que tá ruim jogando sinfone. Tá dando, tipo, uma puxada. Não, então foi eu mirar nesse segundo cara e deu uma travada. Na verdade, é nem o touch, mano. É o freeze que tá dando essa nova atualização. Pô, eu preciso pegar o telefone, velho. Tá dando, não. Meu freezezinho parou, né? Parece. O meu não parou. Vou marcar onde? Onde tá o problema? Já fica o B nessa, tá? Eu vou botar aí o... Eu tô, então eu vou ser o B. Tá bom. Então, joga o B. Meio. Se quiser ficar pra lá, só uma... Isso. Tá. Vamos, pessoal. Agora o meio. Joga aí meio? Muitos meios. Capézinho? Tem um pro B. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Meio tem, avançado. Tão avançado em mim aí. Ai, se a gente tivesse a gaia agora, hein? Não, não. Tô gravado no pé, mano. Tô gravado no pé, mano. Tão avançado. Tem aqui. Tem aqui. Palácio tem, palácio dois, palácio dois. Cuidado do pé, cuidado do pé. Cuidado do pé. Palácio dois. Tô gravado o pé. Tô gravado o pé. Tô gravado em mim e palácio. Tudo lá. Vai ser, vai ser. Tem piso e palácio. Piso e palácio. É só um, é só um. Tô cego. Tô cego. a gente pode girar né vai pode e aí meio tem meio tem c4 é nosso c4 é minha aham ai meio peguei pra lá ct deixa que eu troco ct quer bang ct quero 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 bang aí ai matou os da bang matei palaço palaço tava palaço ta no piso só ficando nos 3 só ficando nos 3 o cara ficou cego no ct o cara ficou cego no ct ficou no ct ficou no ct é quinho vamos tirar a cara eles 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 ganharam da juve enquanto a gente presente eles tão fazendo um 10 a 9 oi sério sério oi 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 acho que é aqui acho que é B cnt oi pode時 oi 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 tripinai muito nas minha costas cai limita oi cai limita eu não fui plantar senão se eu t haber dado o tiro no巴 eu roubo na verdade eu acho o que eu escutei mas eu não aceito os tiros oi Tá, fica em cima do palácio ali ó, bem aqui, na madeirinha ali em cima do palácio. Só toma cuidado pra tu no... Você é uma flash pra mim? Exatamente, eu vou planjar pra você. Fazer aquela flash que eu faço pro PK. Vem aqui ó, olhando pra mim. Quando você escutar barulho, você me fala. Não botei nada B, pode avançar aí. É no seu tempo. Nada, botei Duzinho, botei, botei, era só T aí. Meio, 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 meio. Ah, pézinho rato mano, eles tão muito recuados. Tem um meio avançando no chão. Pézinho rato, o cara tava dando cover pra ele. Aí, avançado. Palácio. Meio é cinco, palácio. Ah, esmalte o bobo, velho. Tem meio, tá? Eu acho que uma hora ela vai estourar. Vai ser? Vai. Vai. Vai, vai. Vai, vai. Calma o pézinho meio. Calma o pézinho. Calma o pézinho. Passa não, não passei no chão. Aí mesmo, aí. Ele vai bangar e vai entrar. Tinha um no meio, que deu pé pro cara Ai, ai, ai Ai, ai, ai Z No meio Tem uma ganha É ele, é ele É isso aí Esses caras jogaram mal É isso aí Não são nada bom mano Esses caras jogaram mal Gordo Ai Gordo até a alma Amei Fazer um triple pick mid Duzinho, você DMR abre pelo meio E dá pézinho pra mim next Ah, eu vou abrir em cima Eu vou bangar antes Prepara uma bang pra gente Atá Não, não, o Atá prepara a bang Sim, pode ficar Quando vocês pedirem Eu peço Bang aí Banga É pézinho Pode voltar, pode voltar Pode voltar, pode voltar Não Eu vou desmogar aqui Desmogar aqui Meio Meio Não, menos zero no meio Daí, piso, por favor P10 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 Dá pézinho aqui na direita P10 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 Um de vocês dois abre e piso. Tá bom. Vou jogar uma moratada aqui na liga. Prepara a bang. Só prepara. Cadê o cara do piso? Cadê o cara do piso? Faz a bang. É a mesma play. Estão no pezinho rato. Volta, voltou, voltou. Mano, é só isso e palácio, mano. Estão fazendo a play do rato de novo. Ficar um pro B, um pro meio, um no A e dois pro rato. É sempre assim o que estão fazendo. Abertura pra mim é o cara da varanda. Tem fonte. Tem fonte, cuidado. Desci. Vai usar. Não, tem meio. Tem meio e B. Tem meio e B. Ah, é melhor, mano. C4, 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 C4A. Cuidado no pé, cuidado no pé. Olha a piso pra minha, tá? Não deixa passar. A atleta tá de USP. Falei que eu tô olhando o pézinho também, viu? Falei que eu tô olhando o pézinho também, viu? Falei. 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 Boa, Duzinho. C4, palácio. Bangreira, bangreira que tu sai agora. Sai pra cá. É B, entrou B. Ai, leve. Vai lá esse bangreira. Que isso, Duzinho? Falei. 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 Desgraçado, mano. Nossa, mais um bug. Que marata ali no meio. Então vai, bora. Tira a cara, tira a cara todo mundo aí. Vamos jogar safe. Eles tão jogando a nossa first kill, velho. Nosso erro. Tira a cara do meio. Joga do CT aqui, Demir. É. Eles tão avançando meio com o pézinho ou dando cover, velho. Então, isso que eu to falando. Tudo onde eles fazem isso. É o setup deles. E ai fica um pro B e um pro A. Tem que ser. Duzinho. Tem o mais moco. Tem o mais moco que você faz aqui, ó. O New Wave. Você joga lá porra. Tô bravo. Fizeram duas ADG. Eu tenho que jogar no P. Você tá falando? Relaxa. Nem o que você fizer. Ganhei um escuro. Eu acho que eu escuro. Eu acho que eu escuro. O escuro deles. Você quiser ganhar lá ou o DM? Acho que é B. Vai lá, faz lá. Já fiz em mim. Matei. Meio, 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 meio. Boa. Matei. Faguei meio. Vamos jogar outra. Quer? Não, não. Você não. Tá. Fica só. Isso aí. É isso. Acho que botou A. É, ah. Bonex. Meio, 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 meio. Meio, meio, meio. Meio, meio. Meio, meio. Meio, meio. Meio. Nossa, peguei assistência em 3, velho. Puta que pariu. A mesma assistência, bicho. Quem dropa alguém? Quem dropa o ataque? Tem, tem. Caraca, tem com 9 assistências, tem com 5. Caramba, 9 assistências. Você vai fazer 10 assistências ao metro. Tribu duplo, já. 20 kill e 10 assistências. Tá trabalhando no DR3V. Tô trabalhando, girl. O Zinho, pega o Zinho B aqui. Pega o Zinho B aqui. Fica marcando o Zinho B ali. Marca lá do Fano. Meio, bateu. Ample, irmão. Eu acho que ele vai querer agressivar. Ah, nossa. Valeu, valeu, valeu. Tem uma banda pra você, quer? Aquela banda pra nós. Levei o meio, levei o meio, levei o meio. Cara, ele tá ganhando com um celular ruim. Casinha. Moleque, esse cara é horroroso. Tô a 60% aqui, dropando ainda. Casinha. Dozinho, bota a mira casinha aqui comigo. Tenta pegar esse cara. Tá em cima. Tem alguém pra combar em cima ou... Comentei. Virei. Faz alguém nele. Gira vocês, gira vocês. Vou jogar mesmo. Piso, piso, piso. Pode girar geral, pode girar geral. Tá andando no piso já, tá? Calma aí, tira a mira do piso. O cara fez a meia haia nele. Ah, aqui é a HES, velho. Caralho, o que que eu tô jogando? Take a point. Palácio? Nem vi de onde eu morri. Palácio, palácio, palácio. Palácio. Eu vi palácio. Boa. Deve tá palácio também. Palácio último, acho. Palácio. Alvança a pena que ela se enfia desse. Ah, tá. Não fica por onde ele fica não. Se ele abrir, você tá morto. Vou tentar pegar e fuder. Toma um HES. Toma um HES. 94. Morre, vai, mano. Voltou, B. Vira, 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 vira. Corta, corta, tá? Corta. Ele vai pelo meio, tá? Que é tempo. Ele tem que ganhar. Não, tá ruim, tá ruim. Chega nele, vai nele, vai nele. Eu morri. Só tira correndo. Não tem tempo. Vou pôr o best. Aí joguei, tá? Joguei, tá? Boa, Dmitry. E eu fiz uma HES mais feia da minha vida. Ela ganhou e foi ali andarem, mano. Ela ganhou ali e foi ali andarem. Tá achando que você vai ficar na minha frente, Duzinho? Eu vou. Tem kill? Tem kill? Se não passa, vai na vala. Tá achando. Sai de alguém é fã? Esquece. Esquece. Não vai deixar de virar a cena. Quer pra mim? Quer te ajudar? Acho que é rushar, acho que é rushar, acho que é rushar. Cuidado rushar. Fica preparado. Tem aqui, tem aqui. Tem pra cá, Demi aí. Tem pra cá, Demi aí. Não precisa virar. Tem. Não teve pézinho rápido, mano. Não. Mudaram um sentar pra ele. Tô ouvindo palácio, tá? Tô ouvindo palácio. Faz, Otá, faz, Otá, faz, faz. Baguei. Matei, eu me retomou. Valeu, boa, Nex. Retacione aí, corredor. Eu viro, relaxa, faz âncora. Deixa que eu viro. Tem. Tem. Boa, Otá. Tem mais um palácio, tá? Faz ali. Parece que eu não tô novo. Botei o casinho pra mim. Vou deixar pra lá, tá? A palácio. Tem palácio. Ai, sabia, velho. Me gere. Pode voltar, Otá. Volta pra lá. Voltou pro palácio de volta ou não? Queimou? Queimou o CT. Não, tá palácio. Tá avançando o CT, tá avançando o CT. Matei. Boa, tá. Ai, entrou. Ai, tá boa já, velho. Não escutei esse cara do ar voltando, velho. Ah, filha da puta. Os dois? Só um. Tem isso do outro. Foi CT. Vai ganhar o CT pro carro atacional, assim. É, bem jadinho. Ah, 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 ah. Pegou o CT nas suas costas. Pegou o CT nas suas costas. Clica direto, clica direto, que a gente vai saber de você. Fala, fala, fala. Fizinho. Ah, eu não vi. Fizinho. Nice. Passou mesmo. Fizinho. 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 Come to terrorists when. Ei, eu perdi na seta. Ias per aka K. Valeu galera. Valeu galera. Tchau, tchau. Obrigado.